Oi galera, continuando montando aqui o motorzinho da CZ, que a gente trocou a engrenagem primeiro. Agora eu vou montar o cilindro dela aqui. O negócio não está bem lindo, né? Que lindo. Fazer uma... E deixar o... Já untei bem o cilindro também. Agora, a gente deixa aqui os balancinhos mais ou menos nessa posição, para eles entrarem ali. Segura aqui o pistão. O que é? O que é? O que é? O que é? Cabeça os anéis, os cilindros. O leitinho. O leitinho. Cabeça os anéis ali? Beleza. Agora vou colocar o parafuso aqui e o outro aqui e depois é só colocar as varetas de bola. Agora vou colocar assim. Agora vou colocar o parafuso aqui. Agora vou colocar o parafuso aqui. Com as arruelas não pode esquecer. 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 e o eixo do comando de válvula está para baixo, aí as válvulas estão liberadas, o que que a gente tem que fazer, tem que regular aqui em cima, aqui a gente vai usar a lâmina para fazer a regulagem certo, então tem que estar aqui no T, o T ele vai seguir esse ponto aqui, está vendo tem uma setinha aqui eu bati nesse ponto, na tampa de válvula tem uma marquinha, que quando a gente vai regular com a moto montada, vou mostrar para vocês aqui, aqui ó, nessa tampinha aqui, você tira a tampinha, vai ter um cortezinho, aí você tira essa outra tampa aqui, para você girar, você vai enfiar um L, girando, até chegar a marquinha T, chegar no cortezinho aqui da tampa, sem a tampa aqui é mais fácil de perceber, então, vou fazer a regulagem aqui, colocar a lâmina, vou mostrar a lâmina para vocês como que é e já, aqui ó, coloquei um ponto aqui, certinho, a porta aqui estava frouxa, a gente coloca a lâmina, entre a cabeça da volta e o parafuso aqui do balancinho, aí vem, segura o parafuso e aperta a porta, aí você aperta a porta, depois que estiver apertado, a lâmina de 10, tem que estar correndo, livre, está vendo, aí a peça está regulada, aí da mesma forma você faz aqui na frente, e pronto, está reguladinho, as válvulas, beleza, prontinho, tudo reguladinho agora, agora é só colocar as tampas, bugar, né, a tampa de miragem, colocar aqui, e terminou, só pôr o motor na motocicleta, galera, já montamos o motor aí, e vamos dar uma partida aí, e entregar a motocicleta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.